A sua cartinha pro Papai Noel? Eu falei que eu não fui uma boa. Ah, você não foi uma boa menina esse ano. Breno, você já escreveu a sua cartinha pro Papai Noel? Eu fiz uma carta de quilométrica. O que você pediu pro Papai Noel? Ah, eu pedi pra estar com vocês aqui primeiramente. Ah, já realizou. E muita coisa boa. Sabe o que eu pedi? Socorro. 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 Não, gente. Mas a gente vai que vai, né? Mudando de assunto agora, vamos falar de automaquiagem. Eu sei que não é uma tarefa muito fácil pra algumas pessoas. Pra outras, né? Tiram de letras, mas sempre tem truques. E pra isso eu tô aqui pra ensinar. Exatamente. Inclusive, antes de você começar aqui a ensinar os truques de automaquiagem, quero saber do Breno. Você é aquele homem que se cuida, que passa aqui um corretivo, um ponte do show, ou você não gosta? Oi, Samara. Eu de vez em quando, por exemplo, igual hoje eu tava muito feio, né? Eu sou feio demais. Não, foi na estrada, correria, né? É, correria, sem dormir, a gente não dorme, não come direito, então beleza. Aí a Erika salvou eu hoje. Foi lá e deu um jeitinho. Foi lá e deu um jeitinho. Inclusive, passou um corretivozinho aqui e ficou bom. Mas você gosta de se cuidar? Ah, eu acho bom. O que eu mais gosto é de passar perfume. É, olha, pena que TV não tem cheiro ainda, né? Não tem cheiro, né, gente? É, mas é importante a gente se cuidar também. É, isso é verdade. Gostei da dica. Falando aqui de automaquiagem, né? Bora falar um pouquinho sobre... Quais são as principais dúvidas da mulherada? Como montar a sua necessaire, principalmente que hoje a gente vai estar ensinando isso daí. Também tem a parte de, ai, como faz contorno? Como faço um esfumado? O que eu posso usar que fique melhor pra mim? No meu curso de automaquiagem, a Terra Samara, né, gente? Aqui, ó. Fazer logo mais também. Se vocês acham que eu sei fazer alguma coisa, é tudo a Erika que me ensina, gente. É, bom demais. E aí a gente passa também as questões de cores, né? Porque tem algumas cores que não combinam com alguns tons de pele. Então a gente também faz todo esse visagismo que a gente chama. Eu concordo. Eu acho que a maior dúvida, assim, é o que levar na necessaire. Porque a gente quer levar tudo. Aí é base, é corretivo, é contorno. Tem trem que eu não sei nem o nome. Exatamente. É, tanta coisa, assim. Por favor. Vou colocar isso aqui, a esponjinha. Pra que? Aí chega lá e não usa metade. Pra que uma esponjinha e um... Qual é a diferença de usar a esponjinha ou o pincel? Ah, ó. Aí já comecei com uma pergunta boa. Anota aí no seu caderninho. Primeiro, a esponjinha a gente usa ela mais úmida e a gente usa ela pra passar a base ou corretivo. Ela esfuma melhor. Se você vai usar um pincel, depois você vai ter que vir com a esponjinha novamente pra tirar aquele efeito do pincel. Pega e segura pra mostrar. Segura. Pra poder mostrar. Isso, segura. Essa é a famosa coxinha, tá, gente? Ah, essa é a coxinha. Ó, lembrando que essa parte aqui é toda pra você usar em base. Essa parte retinha dela é pra você usar quando você vai passar o pó, tá? Então ela tem essa... E a parte de baixo você pode usar pra passar o blush. Então nada de usar os dedinhos pra maquiar. Pode também. Pode? Não. Ah, eu achei que eu tava errada aqui. Não pode. Não, você usar os dedinhos, você pode usar até dando batidinhas, né? Não aconteceu, deu vinho sem pincel. Não esqueceu o pincel. Pra cá e fiz a maquiagem toda na mão ali, tinha uma esponja. Verdade. Era uma esponja. Ah, mas você já é profissional, né, minha amiga? Exatamente. Ó, coloca aí na tela pra mim que assim, tem... Quando a gente fala de pincel, gente, eu fico perdida, tem um monte. Ah lá, ó, tipos de pincéis. Pra que serve língua de gato? Pra passar produtos cremosos. Então pode ser pra passar o creme, ou o serum, ou até uma base, se você quer uma pele mais pesada. Tá. O corretivo é aquele mais chanfradinho? Não, ele é um... Próxima. Ele é com cerdas naturais, tá? E ele é mais fofinho. É pra deixar um aspecto mais leve também na pele. Aí tem pincel... O Duo Fiber. Tem pincel pra pó, tem pra contorno, tem pincel pra blush, tem leque. Pra que que serve um leque? Ah, é pra tirar o excesso de pó das áreas acumuladas e pra passar iluminador. Tem algumas pessoas que usam pra iluminador, eu não gosto muito, prefiro outro. Aí tem um pincel pra sombra. Sim. E tem um pra esfumar. Gente, eu... Um é pra depositar, o outro pra esfumar. Qual que é o problema de pegar um pincel só e já fazer tudo, assim, ó? O problema é que não vai dar certo. É assim, ó. Vamos supor, ó. Eu tenho dois pincéis aqui, né? Que são os mais básicos. Um pincel pra blush, contorno. E dá pra gente fazer o cantinho dele pra iluminador. Então você não precisa comprar um monte de pincel pra tá fazendo isso. E esse pincel aqui é pra pó, tá? Ele é um pincel mais chanfrado pra pó. E dá pra você passar base quando você quiser deixar um aspecto bem leve na pele também. Ele também serve pra base, tá? Perfeito. Então vamos fingir que aquilo ali é uma necessaire. Bora. Essa cestinha aqui. A cestinha. Bora lá. É que aqui a gente é raiz, entendeu? Não vem com essa necessaire no telinha, não. A gente é raiz aqui. Nossa necessaire é essa. Tô indo viajar. Tô indo... Eu fui convidada pelo Breno pra ir no pé na estrada com ele. Olha, o que que eu vou levar? Vamos lá. Primeiro de pincel. São quatro pincéis que você tem que ter. Que é esse pincel de blush e contorno, que dá pra usar como iluminador também. E o pincel pra pó. Arrasou. Aí, dois pincéis de esfumar. Um pouquinho mais durinho, que pegue ali a parte da sua pálpebra móvel. E um outro pouquinho mais fofinho pra fazer o restante tirar a marcação. Certo? Arrasou. Adorei. Uma palheta que seja uma palheta que já venha com blush ou com contorno. Tá, abre essa daí pra gente ver. Vou abrir pra vocês, porque é uma palheta bem multifuncional, tá? Além dela ter já o blush, ela tem alguns tons aqui que dá pra usar como contorno, que é esses tonzinhos aqui do meio. E alguns que dá pra usar como iluminador também. Então, tente sempre ver o que dá pra usar multifuncional. Certo? Aí, a gente tem um corretivo e uma base, né? Corretivo e uma base, que é o básico. Basiquinho de tudo. Sempre comprar um bruma e um serum ou um bruma e um creme. Pra que serve a bruma? O bruma você pode usar antes, durante e depois na maquiagem pra hidratar a pele, tirar o efeito de pó e fixar. Arrasou. Vamos pegar o gancho aqui. No caso, se fosse o Breno. Ele tá lá, não sei, tá num show, a maquiadora faltou. Pro homem, o que o homem pode levar a carregar na bolsa? É, pra pele, hidratação, corretivo e um pó, pelo menos. Aí, fechou, tá vendo? Que tinha primeiros socorros. E um pra boca só pra hidratar mesmo. Perfeito, aqueles balmes, né? Um balmezinho. Um negócio na boca também, mas não pode. Basta tipo um balmezinho. É, né? Não, mas o balmezinho é bom também pra hidratar. Cacau. E sim. E daí, essa daqui é a hidratação básica, né, gente? E aí, um pó. Eu gosto de usar mais de pó solto do que o pó compacto, mas vai muito de cada um. Porque isso aqui é o básico. Imagina se não fosse o básico. Imagina a maquiadora. Você vai na casa da maquiadora e você vê o que não é o básico. Tá, ó. Aí, a gente vai colocar. A esponjinha. A esponjinha. Esse daqui é um rímel de sobrancelha pra deixar ela bem certinho. Dois batons. O batom, ele pode ser multifuncional. Segura, senão o mico vai dar bronca na gente. Segura, segura. Isso aí, eu pego pra baixo um pouquinho aqui, ó. Opa. Isso, arrasou. Aí. Ah, esse é o batom que dá pra usar como sombra também. Isso, aliás, eu usei em você hoje. Ah, wow. Ela gosta porque ele tem um cheirinho super bom. Gostoso mesmo. Ele dá um efeito super bonito. Ali, ó. Tá? Esse dá pra esfumar super fácil. Eu ensinei vocês. Perfeito. Um gloss, pra quem gosta de gloss. Adoro também. E um rímel. Fechou. E um cartão também, que dá pra gente fazer um esfumar. Pra você comprar. Mas, no caso, o cartão é o do marido, tá? Você vai lá comprar, você leva o cartão do marido. É pra isso que é o cartão? Não, na verdade, isso daqui dá pra gente fazer um esfumado no olho que eu vou ensinar, Ah, entendi. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos curtir um pouquinho mais de música, Brê? Vou contar pra vocês essa, então. Essa chama Rezando, e é assim, ó. Boa, vamos lá. Com essa maquiagem borrada, esse filtro escondendo a ressaca. Rezando é que ela não tava. Com o olhar de quem fez coisa errada, não tem como ser outras paradas. Rezando é que ela não tava. Rezando é que ela não tava. Na 2, né? Ó, tem beijinhos pra mandar? Manda aí, enquanto eu vou ver o nosso WhatsApp também. Ah, eu vou mandar um beijo pros meus filhos, pro meu marido, que eles sempre me assistam. Mila, Mila, de São José do Rio Preto, beijo, tá dizendo que adorou a minha blusa. Eu vou aproveitar a beija, aproveitar a audiência, né? Opa! Aquela loja maravilhosa que vocês sabem, Samara Calil Fashion, ó, a gente envia pra todo o Brasil. Pode entrar lá nas minhas redes sociais. A dona Hélia Fernandes, de Presidente Prudente, tá aqui ligadinha. Beijo! Tem uma telespectadora aqui, ela tá dizendo que ela é de Aparecida de Goiânia e te conhece. É, ela falou assim, olha, ele é sobrinho do Marrone, já conheço, tá vendo, ó. Beijo, meu amor. E tem gente falando aqui também, Breno, Samara, ele canta muito bem. Tem que vir cantar na Feira do Bordado de Bitinga. Tô pronto! Vamos, fechou. Que dia vai ser? A Feira do Bordado é bem legal, viu? Já tô com a roupa de ir. Fechou, vamos falar lá com a Prefeitura, vamos todo mundo fazer a caravana. A Célia tá dizendo, adoro um modão. Eu também, Célia. Vou fazer um modão então, hein? Boa. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de ver... Aí, ó, tá vendo? Daqui a pouquinho o Breno canta mais pra gente. Qual o truque que você vai ensinar agora? Você vai me ajudar? Ai, ai, ai. Segura aí, rapaz. Ó, você vai colocar o cartãozinho aqui no cantinho do olho e segurar pra mim, porque eu preciso olhar pro espelho aqui pra ensinar vocês. É que se você tivesse um espelho de pedestal, você não precisaria da minha ajuda. Sobe mais um pouquinho. Assim? Isso tá ótimo. Tá. Pra quem não sabe fazer, é... Esfumado, tá? Olha. Vem com um pouquinho de esfumado, ó. Tá vendo? Aí, ó. Isso. É isso. E, ó, só pra lá. É. Se você tivesse um espelho aqui na frente, ela não precisaria da minha ajuda, tá? Exatamente. Aí, ó. Só tô jogando pro ladinho, tá vendo? Tá vendo? Você vai falar assim pro marido, empresta o seu cartão só pra eu fazer um truque. Aí, você devolve dois dias depois, né? Ó, ficou aqui marcadinho, tá vendo? Mas ele fica bem certinho. Olha com a Samara, né? Ai, a Samara. A Samara é profissional, meu amor. Me respeita. Aqui, ó. Pronto. Fez o esfumadinho, venho com... Não acredito. Um cartão, gente. O mais filhosinho, passei aqui. Aham. Joguei, arrasei. Vou começar a abrir pras dúvidas aqui do pessoal. Rímelzinho, né, Danta? Porque rímel é necessário na nossa vida. É, tem a mulher antes do rímel e a mulher depois do rímel. Na casa Samara, antes do... Dos cílios postiços. É, meus cílios postiços chegam primeiro que eu. Olha só, a Karine. Gostei da pergunta da Karine. Érica, eu tenho muita dificuldade com o corretivo. Ou eu passo, fica branco demais, ou eu passo e fica amarelo demais. Provavelmente, você deve ter uma olheira mais escura, né? Então, você tem aquela dificuldade de escolher o tom do corretivo por conta disso. Então, você precisa achar um corretivo colorido primeiro pra neutralizar a sua olheira e depois vir com o corretivo de toda a sua pele. Senão, não dá conta, gente. Realmente, fica ou branco demais ou escuro demais. Olha só, tá aí. Deixa eu ver mais perguntinhas aqui. Vou fazer agora a pergunta da Jéssica. Pra tirar a maquiagem, você prefere água micelar ou óleo de coco? Óleo de coco, com certeza. Sério? Óleo de coco, assim... É porque o óleo de coco, ele já tem um poder de anti-inflamatório também. Você pode usar o óleo de coco, depois lavar bem o corretivo do corretivo e limpar o restante com água micelar, que a água micelar, ela ajuda também a hidratar a pele. Mas o óleo de coco, ele não vai... Literalmente, esfolar a sua pele, que de vez em quando, quando você tá com aquela maquiagem muito pesada, o óleo de coco, ele derrete a maquiagem. Óleo de coco pra hidratar a pele. Anota lá no seu caderninho. Ele serve pra várias coisas, né? Cabelo e tudo mais também, né? Olha pro cabelo. Pro cabelo. Então já despeja assim, meu amor, na cadeia, já dorme toda bisuntada. É bom dormir bisuntada, principalmente a gente loira. Sério? Sim, porque ele super hidrata a pele. Vivendo e aprendendo. Adorei. Outra perguntinha cheia interessante, olha, a Ana Flávia lá de Penápolis, beijo pra Penápolis, ela tá falando o seguinte, se o protetor solar com cor, substitui a base? Depende pra qual ocasião você vai usar. Se você for no seu dia a dia, você quiser usar só um protetor solar com cor e um corretivo, ok. Agora pra você sair à noite, acredito que não, até porque muitos protetores solares tem silica, e a silica ela faz aquele estouro na hora da foto ou do vídeo, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá bom então, ó, daqui a pouquinho, e não vai dar tempo mais de fazer perguntinhas não, mas quem quiser, mulherada que quiser saber mais dicas aí de automaquiagem, você vai lançar um curso. Um curso de automaquiagem, a gente já tem, na verdade, um curso VIP, tá, que você pode fazer presencial ou online, então se você quiser, é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram. Então, moça, eu quero saber se você já marcou na sua agenda o curso de automaquiagem. Eu não vou falar nada, que ela desmarcou recentes dias atrás, eu não quero mais. Eu juro, vou fazer, vai dar certo. Agora, deixa eu pegar um ganchinho aqui, a gente falou que semana que vem tem show do embaixador, do Gustavo Lima, lá em Marília, dá pra gente fazer alguma do embaixador aqui agora? Claro, claro. Do Gustavo Lima? Dia 7, em Marília. Embaixador em Marília. Tá na hora de me apresentar pra sua família, ou vai ficar me escondendo na sua galeria. Eu não tô aqui pra te impressionar, mas é impressionante, você fez eu amar. Eu era o mala dos porta-mala, disparador de alarme, abridor de lata, valia nada. Sua batonzada na sua batonzada, na sua boca mudou esse cara. Eu era o mala dos porta-mala, disparador de alarme, abridor de lata, valia nada. Sua batonzada na sua boca mudou esse cara, menos um maluco na noita. Seu batonzada na sua vida. Fim